já pode fazer os preparativos, porque o teu cálice ele vai transbordar, Deus vai fazer você prosperar na terra Deus escolheu você, do meio da tua família, da tua parentela, para fazer de você uma pessoa próspera você vai enriquecer, você nasceu para ser muito rica, para ser muito rico, e você sente isso você sabe que Deus tem isso com você, e o propósito é apenas um, a tua riqueza vai ser para a glória de Deus então faça os seus preparativos, porque Deus vai te levantar na terra, como sendo uma árvore, uma árvore muito frutífera que dará muitos frutos, eu vejo pessoas chegando debaixo dessa árvore, e colhendo destes frutos eu vejo pássaros se apoiando nos galhos dessa árvore, e tendo você como um apoio, você vai servir de apoio para muita gente você não vai pedir emprestado, você vai ter para dar a quem precisa, e todos vão glorificar a Deus por causa de você por isso eu quero orar pela sua vida, minha irmã e meu irmão, para que essa palavra se confirme coloca o teu nome aqui nos comentários, segue esse vídeo, diga pastor Rodrigo ora por mim, porque sou carente das suas orações e eu aguardo o seu nome, para orar por você